Rockstar, Rockstar Rockstar, Rockstar Rockstar, Rockstar Rockstar, Rockstar Let's go Deixa atirar o meu mila No corpo vejo esquilas Soar os que eu vivi, ai Despeito em manos marquilas A minha multa brilha Enquanto vocês são rage, yeah Prazer se irritar, enxergue com Quando lhe digas, yeah Rockstar Only clouds, clame lhe digas on trip Rockstar Only clouds, clame lhe digas on trip Rockstar Rockstar Only clouds, clame lhe digas on trip Sem obrigar a matar, killin' this vibe Os meu deus por causa do clã Toa circuncisar, porque a xerreira está pra por trás E a peça batida é um moncheiro Não vés no meu dedo Conta tamaleque, porque um puto bonito Tá a cantar feio Olha beba do estado comigo A mamãe só combina comigo Nessa história eu sou pro fracuido Já se perguntavam se eu tava sumido Nenhum, não tamo a cantar Ouve bem, tamo a batizar Cinco anos eu fui desolvido Vem que eu sinto no espírito e vatico, yeah É muito atrofio Levo grupo e soco um assupio Vi contra nós é impossível Tipo a tua vontade de surfar no rio Mãe sonhos molhados são cúcumbu Wishes forçam bem pra ser número um Conta britsu notas enquanto fofota E aí Noite de lua cheia com a Sem vampirais do meu lado Metindo o menos na cabeça com as notas Que tenho contado Desejo que não, com a emoção do meu grupo Tem falado Os meus são mais raros, por isso é que agora não temos contactos Olá no Madoka com o Dario Rashid Mas tarde o encontro foi com o Aissi Falou tatatu porque viu Aissi Quem de corrida diz que é bapá me dizem Chuta que ela sou nice Chica, só parece eu tô como o Ganshi Depois do show deixo um cashwit Sou com um man e eu nunca falei Morrada do isso, chela no juiz Meti jamaica no cinto da Gucci Tô com tipo si a ver tantos pusses E essas minutas que só me seduzem Quantos nos conduzem? Igual a nós procuraste, bro não tem Posso mercedo e não passa do Uber Posso mercedo e não passa do Motherfucker, yo Let's go! Deixa tirar o meu bilha No corpo pesquilas Fala os que eu bebi, ai Suspeito e magroes martilas A minha volta brilha Enquanto vocês são bridge, yeah Presença irritante, chegue com clama e lindigas, yeah Rockstar, only clouds Clama e lindigas ou drip Rockstar on the clouds Clama e lindigas ou drip Yeah Rockstar on the clouds Clama e lindigas ou drip Rockstar on the clouds Clama e lindigas ou drip Oooooh ு forget about that Auto book would ever run Plato Outlook endless Whoever bop TE lots Get enough O makita Motherfucker Motherfucker E aí